Bom, gente, todos nós sabemos o quanto a tecnologia pode contribuir para o nosso processo de ensino, principalmente em momentos como o que estamos passando, e o Nicolas vai falar melhor para a gente sobre isso. Show! Obrigado, Fernando. Então, como a gente estava comentando a outra vez, a gente não pode negar que esse período de pandemia acaba prejudicando muito a questão alimentar dos alunos nas escolas. Só que o ensino online, no caso, ele se tornou uma grande oportunidade, eu diria, uma grande oportunidade para todas as pessoas, desde criança a adultos, idosos. Todo mundo hoje tem acesso à educação através da internet. A gente vê hoje no Instagram, por exemplo, cada dia a gente vê, sei lá, 50 cursos diferentes sendo anunciados para a gente, de diversas áreas diferentes. Cursos que envolvem ensino de design gráfico, cursos que ensinam a gente a aprender a fazer determinado tipo de comida, como a gente está vendo acontecendo também, até pela própria FBJ fazendo isso. Então, a gente está vendo cursos de diversas formas, cursos rápidos, cursos mais longos, e que mostram que esse cenário da pandemia trouxe essa oportunidade de crescimento educacional e intelectual. E que não é um conhecimento apenas teórico, são conhecimentos práticos que vão ajudar a gente na vida atual, na vida prática, e que faz toda a diferença. E a gente sabe que existia um grande preconceito, ainda existe, mas esse preconceito está cada vez se quebrando mais dessa questão de ensino online, dizer que não é possível você aprender de frente para um computador, de frente para um celular. Desde que começou a pandemia, a procura por tanto faculdades como cursos que são oferecidos online, ele cresceu exorbitantemente. Cursos que são 100% online, independente de pandemia ou não. Então, eu acho que para essa nova geração, essa geração mais nova desses jovens, dessas crianças de hoje, eles estão se desenvolvendo em um período que a gente pode ver como vantajoso na evolução da busca por conhecimento, da busca por aprendizado. E a gente vai, cada vez mais, ver uma geração cada vez mais à frente da época deles, com tanto acesso à informação nesse momento, que eles vão poder ter internet. A internet, ela pode ser prejudicial? Sim. Mas se ela for monitorada pelos pais, que já existe diversos aplicativos que os pais monitoram, que os filhos deixam ir, que podem baixar, que podem ver, enfim. Se ela é monitorada e ela é usada da forma correta, essa geração de hoje, ela tem tudo para ser 10 vezes melhor do que a nossa geração, dessa geração que a gente está vendo hoje. Porque a educação muda as pessoas e as pessoas aí, sim, vão conseguir fazer a diferença. Então, com a educação sendo aumentada, digamos assim, a gente tem tudo para ter um futuro mais brilhante no nosso país pela frente. Essa é a minha opinião sobre essa ação. É muito importante a gente frisar o quanto a educação, através da tecnologia, enriquece as nossas vidas, exatamente tendo esse monitoramento que foi falado. Na pandemia, foi muito difícil para todos nós, principalmente para pessoas como eu, que terminaram o ensino médio em EAD, ou então que iniciaram algum período na faculdade dessa forma. Foi difícil para todo mundo, realmente, porque era algo novo. A gente nunca tinha visto uma aula assistida de casa, pelo celular, pelo computador, e foi difícil para muita gente mesmo. Mas a questão de nós nos reinventarmos, ela vem de frente com isso, porque nos muda por dentro e por fora. Quantas pessoas não iniciaram cursos online, não aprimoraram o que já sabiam. Eu mesma que não sabia a quantidade, a diversidade de temas, de cursos que estavam disponíveis na internet, e muitos gratuitos, e muito bem reconhecidos no mercado de trabalho. Então, isso nos melhora, nos aprimora a cada dia, porque nos transforma como seres humanos. E o que antes era trazido como algo ruim, como a tecnologia, porque, de certa forma, tudo tem os seus limites. Mas hoje, ela é vista de outro jeito. Quanta gente que precisou dela para poder se reinventar no trabalho, para aprimorar, para fazer cursos. Muita gente hoje com cursos de marketing digital, porque é, sim, necessário. É o que está no nosso mundo hoje. É o que faz a diferença. Bem, é verdade. Eu acho que essa situação da pandemia, ela acabou forçando essa adaptação. Porque a gente, então, está acostumado. A gente tinha a internet como aliada à tecnologia, mas, mesmo assim, a gente ainda mantinha essas tradições do papel, da presença. E, com a situação, a gente teve que se adaptar. Isso até que foi vantajoso, no sentido de que tivemos que aprender a usar novas ferramentas. Tanto os alunos, quanto os professores, que talvez nunca tivessem entrado em contato. E isso é importante até em situação do mercado, que o mercado está cada vez mais exigente. Então, existe cada vez mais pessoas capacitadas, que tenham conhecimento de ferramentas como o Word, Excel, e que saibam mexer na internet. A internet que está nessa efervescência. Então, tudo acontece na internet. Tudo está na internet. É muito participativo. Então, quando você aprende desde pequenininho, que são exatamente essas crianças já inseridas, se torna essencial, é mais fácil. Então, a gente pode olhar por esse lado, de que ter esse contato com a internet, principalmente esse contato, essa adaptação que tivemos que passar, é importante para o futuro. Exatamente como o Nicolas falou, que essa geração vai ser dez vezes mais capacitada, porque ela já tem esse conhecimento. Ela já está adaptada. Porque quem não teve contato com a internet quando era criança, tem essa dificuldade, passa essa dificuldade. E sempre tem isso. O mercado tem fome de conhecimento. O ser humano tem fome de conhecimento. Então, a internet também vem para ajudar as novas tecnologias. E vamos para mais um intervalo. E não saia daí, porque ainda vamos conversar sobre muito mais.